O que eu aconselho é o seguinte, faça como minhas amigas aqui, divirta-se quando você sai à noite, procure sorrir, faça amigos, distribua beijos e abraços, é pra isso que a gente vive, entendeu? Minha música que eu vou cantar fala disso, fala de uma mulher que se matou trabalhando pra um cara que só batia nela, e ela volta pra cidade depois de um bom tempo, cheia da grana e do sucesso, e diz assim, Let me get out in the sea, working on a man every other day, lost and needed to sleep in, A word about the world, and all my health feel, people keep on turning, brown air and keep on burning, rolling, rolling, rolling on every road, ready rolling, 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 yeah, down, all my blood. Oh my God! Oh my God! Tchau. 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 Tchau.